Micael, divulgações, esse sim é moral. Jotre Alves, a voz top do Arrocha. E minha alma, será que ela também te aceita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis. Reflita, reflita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos. Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa. Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba. É só uma ideia boba. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você ficou bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Ser Deus, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos. Além de transpirar seus poros. Além de arrancar sua roupa. Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você ficou bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você ficou bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Tudo bem, tudo bem. Alô, galera, aqui é o Avão Vaqueiro. Quero dizer a vocês que curte e compartilhe a página Micael Divulgações. Tamo junto, Vaqueiro. Micael Divulgações. Esse sim é moral. Amor não é segredo entre a gente. E o meu término é recente. Você tá arrumando o que ela revirou. E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça usar mais um favor E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Que ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Micael Divulgações. Esse sim é moral. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça usar mais um favor E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Alô galera aqui é Ivan Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Tamo junto Vaqueiro Micael Divulgações Esse sim é moral Jandrei Alves A voz top do Arrocha Amiga não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou e foi além Aquele abraço virou beijo e me cegou Não controlei os meus instintos e rolo Amiga não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Bem amiga então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar Vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso pirar E declarar pelos bares da rua Esculpe o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Bem amiga então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar Vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso pirar E declarar pelos bares da rua Esculpe o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Alô galera, aqui é a Vão Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Tamo junto, Vaqueiro Micael Divulgações Esse sim é moral Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Mesmo o corte do cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Jandrei Alves A voz top do Arrocha Micael Divulgações Esse sim é moral Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte do cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra deles É uma minha e outra deles Alô galera aqui é Van Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Tamo junto Vaqueiro Micael Divulgações Jantore e Alves É moral A voz do toque do Arrocha Teimosa Tá pensando que vai se livrar da gente tão fácil Tá achando que vai me esquecer com esse otário Você pode ir Eu vou ficar aqui Na hora Que você estiver com ele na cama Vai lembrar que vai lembrar meu rosto e ver que me ama Do nada vai chorar Do nada vai chorar Daí você vai travar E ele não vai te ajudar Então faz assim Quebra cara e volta pra mim Quebra cara e volta pra mim Na primeira briga Na hora que você vai lembrar que vai lembrar meu rosto e ver que me ama Do nada vai chorar Do nada vai chorar Do nada vai chorar Daí você vai travar E ele não vai te ajudar Então faz assim Quebra cara e volta pra mim Alô galera aqui é Ivan Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Tamo junto Vaqueiro Micael Divulgações Esse sim é moral Jandrei Alves A voz top do Arrocha Eu vou fazer um contrato Se ligue nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com cházinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se ligue nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com cházinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Alô galera, aqui é Vão Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Tamo junto, Vaqueiro! Micael Divulgações Jandrei Alves A voz top do Arrocha Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Micael Divulgações Esse sim é moral Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô galera Alô galera, aqui é Van Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Estamos juntos Micael Divulgações Esse sim é moral Jandrei Alves A voz top do Arrocha Você mentiu Você mentiu Só me traiu Só me traiu Depois me jogou fora Como se eu fosse um papel E mesmo assim Ainda Ainda te quis Ainda te quis Ainda te quis E hoje estou pagando Pelos erros Pelos erros que cometi É fácil É fácil te dizer que tudo foi uma ilusão Você me jogou fora Me deixou na mão Nem sequer me disse adeus É o fim Não vou mais correr atrás Não vou mais correr atrás O que passou Não volta mais Eu não vou viver Só de ilusão Foi amor Foi paixão Juro que não vou viver Juro que não vou viver Só de ilusão Foi amor Foi paixão Juro que tudo acabou E não tem perdão Micael Divulgações Esse sim é moral Você mentiu Você mentiu Só me traiu Só me traiu Depois me jogou fora Como se eu fosse um papel E mesmo assim Ainda te quis Ainda te quis E hoje estou pagando Pelos erros que cometi É fácil te dizer que tudo foi uma ilusão Você me jogou fora Me deixou na mão Nem sequer me disse adeus É o fim É o fim Não vou mais correr atrás O que passou Não volta mais Eu não vou viver Só de ilusão Foi amor Foi paixão Juro que não vou viver Juro que não vou viver Só de ilusão Foi amor Foi paixão Juro que tudo acabou E não tem perdão Alô galera, aqui é Vão Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Tamo junto Vaqueiro Micael Divulgações Jandrei Alves Jandrei Alves A voz top do Arrocha Se quer mesmo saber Vou te contar Mas pensando melhor chegar mais perto que eu vou te mostrar Te juro pela luz Da lua cheia E vai valer a pena É uma pena você não topar Se um beijo causou Pertar de memória E outras coisas mais Que eu já me lembro agora Nem quero lembrar É assim que a sua roupa encosta no chão Eu trouxe cap desse mundo E cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez do filé melhor É assim que a sua roupa encosta no chão Eu trouxe cap desse mundo E cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez do filé mignon Seu beijo causou Pertar de memória E outras coisas mais Eu trouxe cap desse mundo Eu trouxe cap desse mundo E cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez do filé melhor É assim que a sua roupa encosta no chão Eu trouxe cap desse mundo E cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez do filé mignon Oh 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 Jandrei Alves, a voz top do Arrocha Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque De um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque De um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou Foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Alô galera aqui é Van Vaqueiro Quero dizer a vocês que curte e compartilha a página Micael Divulgações Tamo junto Vaqueiro Micael Divulgações Micael Divulgações Micael Divulgações